Oi, meu nome é Betinho, que tem 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Mentira né carai? Mas sabe o que não é mentira? Que eu fiz um tutorial de meia hora com tudo que você precisa saber pro seu K-Night se defender melhor aí. Fala povo do YouTube, beleza? De boa? Tranquilo. Então, hoje eu vou trazer um vídeo aqui, que é um vídeo, um guia né, completo aí de itemização de K-Nights em 2021, no caso. Se você tá vendo esse vídeo próximo da data aí de lançamento, não tem nenhum item novo que possa vir num futuro update. Se você tá vendo daqui muitos anos, obrigado, mas pode ser que seja desatualizado. Antes de começar o vídeo aí, vou pedir pra vocês, por favor, deixem aquele like lá, que vocês já estão ligados né. Se inscreve aí no canal e manda pros amigos e é isso, bora pro vídeo. Vou começar falando de Shields. Shields pra EK, level menos de 130, cara, tem uma porrada, mas véi, não inventa. O melhor vai ser MMS, pode ser que você argumente, tipo, nossa, tem esse outro aqui, que é mais leve. Beleza, meio que foda-se, tá ligado? A gente tá olhando aqui, death, quantidade de slot, e por mais que às vezes compense um outro com relação a ser mais leve, ele pode ser muito mais caro. Então, sem pensar muito, sem complicar demais, MMS é um ótimo Shield aí pra todo EKzinho fraquinho, tá? Entre aí o level 130 e 200, a gente vai ter duas opções de Shields aí pro EK, que é o Prismatic e o Ornate. O Prismatic aí tem 1% a menos de defesa física, de bons de defesa física do que o Ornate. Um a mais de death, não tem slot, tá? A 2 é mais de shielding, aqui tem um slotzinho, então assim, eu pelo menos uso Ornate até hoje. Eu deixo esse slot aqui sempre imbuído, tipo, vou fazer uma GT da vida aí, vou colocar um imbuimento de defesa aí, elemental. É bem bom se você vai usar, mas se você não vai, cara, esse aqui, o Prismatic custa 10k, assim, não vale nada isso aqui. Então você consegue pegar isso aqui, defende praticamente a mesma coisa que o Ornate, se você não for usar slot, fica de Prismatic mesmo, vai dar na mesma, que é bem tranquilo. Mas o Ornate acaba sendo aí um Shield muito bom aí, que você consegue ter ele pra várias situações aí, ter mais de um dele, ele é caro, mas não é tão caro assim, então vale a pena aí. Vou falar um pouco também de boost de skill, cara, tem Shields que dão boost de skill, louco pensar nisso, né? E a gente tem duas opções de Shields que dão boost de skill, tá? A gente tem o Shield of Corruption pra skill de sword, e tem o Ectoplasmic Shield pra skill de club e axe. O boost de skill, ele vai ser o mesmo, vai ser mais 3, tá? Tem algumas diferencinhas aqui, o Ectoplasmic, ele dá mais 7% de ice, isso aqui é muito roubado, não tem tanto item assim que dá proteção a ice. Então isso aqui é muito roubado, apesar de que por ele ter essa proteção, eu já testei, tá? Não dá pra imbuir defesa de ice nesse Ectoplasmic Shield aqui. Então você tem que se contentar com 7% que ele tá aqui. Então é bom e ruim, tá? E ele dá menos 3% de fire. Aí ele tem a death 37 aqui, tem um slotzinho, esse aqui tem death 36, um slotzinho. Essa diferença de death aqui, eu não vejo tanta diferença assim. Mas enfim, esse skill aqui, esse shield aqui, você vai pegar provavelmente quando você quer dar uma boostada no skill aí do teu boneco. Então, meio que foda-se os status, né? Vamos pegar agora os outros Shields aí, os Shields brabos já. São o Gnome Shield e Lion Shield. Esses aí são os Shields do level 200+. Gnome eu acho que é bem mais comum, galera, pega muito mais, até porque tem a proteção de Energy aqui. E essa proteção de Energy, ela é muito boa aí pra fazer GT, por exemplo. Você tem o Gnome Shield, você bota o Gnome Shield na mão e vai pro GT, mesmo sem estar imbuído. Tem death 38, dá mais 2 de skill de shield, um slot também. Você ainda consegue colocar mais um imbuement. Tem um Lion Shield aqui, que ele dá mais 7% de físico e dá mais 10% de Earth. 10%, cara, é bastante coisa. É bem relevante em algumas hunts. E os 7% de físico com certeza vale a pena. Death é 39, quase os 40 aí do Blessed Shield lá, o Shieldzão mais brabo, teoricamente mais brabo, né? Das antigas. Os dois aí com slot, são duas opções de Shield aí 200+, com certeza extremamente relevantes. Vale a pena, se tiver grana, tem as duas. E agora, Shields level 300+, que são os mais brabo ainda. A gente tem Falcon, Scution e Soul Bastion. Soul Bastion aí, que causa lágrimas de muitos na Soul War, né? Porque é o item menos valorizado da Soul War. Apesar disso, ele é muito forte, cara. Ele dá mais 10% de defesa física, mais 10% de defesa de death. Tem 42, opa, tem 42 de death. Tem um slotzinho ainda. Cara, tanto o Soul Bastion quanto o Falcon Scution, ele dão um Power Full elemental aqui e já vem nele, pronto. Esse aqui é um Power Full de Fire e esse aqui é um Power Full de Death. O Power Full de Death, ele tem menos defesa do que os outros elementos mesmo. Os dois com slot, esses Shields aqui, cara, são maravilhosos. Você bota no boneco e deve virar outra coisa. Que realmente é uma porcentagem muito grande pra você ter em um item só. Vamos de Armors, tá? De novo, se você for level baixo, não inventa muito. Qualquer coisa abaixo da MPA, da defesa da MPA e sem slot, eu vou considerar que é pior do que a MPA. Então, tipo, você tem um Kina aí, menos level 100, 130. Vai de MPA. Não tem muito o que inventar. Não tem armadurinha que dá um pouquinho mais de speed e tal, mas bobeira. Vai de MPA. Já vou citar aqui casos especiais de armaduras, que são armaduras assim, que tipo, se você não tiver no seu EK, não tem problema. Mas se você tiver em algumas situações, vai ser muito bom. Por exemplo, a Dwarven Armor, que ela já vem com 5% de defesa física aqui. Então, se você for tancar alguma coisa aqui, vai bater demais. Se você tem uma Dwarven Armor aí, ajuda bastante. Geralmente, quem usa isso aqui é Mage, tá? Mas Knight pode usar também, não tem problema. Tem 2 slots, então você pode botar seu Vampirismo aí, pode botar também uma Defesa Elemental. E Elven Meio. Elven Meio é especial por quê? Porque isso aqui, ó, tem 3 slots. É a única armadura que tem 3 slots. Você pode pôr 2 Defesa Elemental nessa bagaça aqui. Eu já vi vídeo de os carinhas caçando Dark Tysk com isso aqui, com 2 Embuiment Elemental. E é broken, velho. É muito massa esse negócio de poder ter 2 Embuiment Elemental só na Armor. Aí você pode ter mais um Shield ainda, é bom demais, hein? Apesar do Army 9 aqui, geralmente é a porcentagem de defesa que vai fazer diferença em certos locais aí, né? Isso aqui é bem late game. Do level 100 a 200, apesar da Elite Dekin Meio aqui ter caído ali no... Antes do 130 também, né? Aquela é level 100 e tal. Aí tem MPA até o 130. Então essa aqui eu acho que é a única armadura que eu consigo abrir uma exceção aqui. Porque ela te dá algum benefício, tá? É tipo, ela tem o Army 15 aqui, tem dos 2 slots e tem mais 10 de Speed. Nesses 2 slots aqui você consegue botar o Vampirismo e alguma Defesa Elemental. E tem o Speedzinho aqui. Não é tão cara, depende do servidor eu acho. Pelo menos no meu, não é tão cara assim. Dá pra ter. E tem uma Prismatic Armor aqui, dá mais 5% de defesa física. Prismatic Armor, cara, Prismatic Armor é linda, custa 10k esse bagulho aqui. Você usa pra sempre, te dá Speed, te dá... Tem um Armezinho 15 aqui. E o único problema dela é que é um slot, né? Se essa armadura tivesse 2 slots eu não teria as próximas. Ela é muito arroz com feijão, assim. Tipo, você é pau pra toda obra, Prismatic Armor, você vai usá-la pra caramba. É só uma menção aí. Eu acho que o pessoal... Tem pessoalzinho aí que curte usar aquela armadura lá que pega na... Na Route of Empower. Eu nem lembro o nome do bagulho. Cara, minha opinião é que se a armadura não tem pelo menos um slot, você não deve usar ela. A não ser que seja um caso muito específico, tá? Tipo, pra quem caça solo, isso faz diferença demais, velho. Você não ter um apirismo da armadura, pô, velho, é muito... faz muita diferença. Então, como a gente tá falando aqui num contexto mais de Knight solo, que é um negócio que eu faço mais aí. Então, já deixa a dica aí. Não tem armadura sem slot pra Embuimment, porque vai te fazer muita falta em qualquer Hunt solo que você for fazer. As armaduras aqui do level 200+, a gente tem duas opções. Tem a Ornate Chestplate e tem a Lion Plate. O trade-off aqui, entre uma e outra, né? É tipo, é pouca coisa. Aqui é 2% a mais de defesa física do que a Lion Plate. O Army é 1 menor do que o da Lion Plate, mas o Army aqui é meio que foda-se. E aqui eu tenho mais 3 de Shielding, só que aqui eu tenho mais 3 de Melee. Hum, azuz com 2 slots. Cara, vale a pena? Na minha opinião, vale dependendo do preço da Lion. Porque como a Lion é bem mais rara de aparecer, a costuma ser bem mais cara também. Quando dá um Jaú no servidor, apesar do Jaú não estar disponível lá todo dia, pô, parece 10 chestplate no Market, 15, sei lá. Aparece gente no WhatsApp vendendo. Isso aqui tem certa abundância, sabe? Tem vezes que o Jaú some 3 meses aí, o preço sobe, mas logo ele volta, o preço cai de novo. Então, você ainda consegue isso aqui mais barato, né? Agora lá é um Plate, cara. Dependendo do servidor aí, tá caro, caro pra caramba. E pra ter mais 3 de Skill, pode ser que pelo preço não valha a pena. É assim, se eu tivesse grana, eu teria já. Fácil. Porque você perde 2 de Físico pra ter mais 3 de Skill, isso aí pode fazer tua XP hora dar o ponto de virada aí, de você ter mais XP hora aí ou não. Pra quem não viu o outro vídeo aí, Cardzinho, explica essa questão dos turnos aí, de quando você ganha um turno ou não na box. E é isso. Aí o sonho de consumo de todos os recados aí, a gente tem a Falcon Plate aí. Ela tem mais 12% de Defesa Física, Army 18, 2 slots também de Imbu, e a gente dá mais 4 de Shield. Apesar dos 4 de Shield, o Skill de Shield ser completamente controverso aí a utilização dele, né? Tem os 4 de Shield. Vai que um dia a CIP muda alguma coisa no Skill de Shield, ele fica bom, né? Mas só pelo Army 18, os 2 slots, 12% de Defesa Física, essa armadura aqui já é absurda, cara. É duas vezes a Defesa Física da Lion Plate, velho. É muita coisa, é muita coisa. Então é Falcon Plate aí, sonho de consumo dos EK, caro pra caramba, mas vale a pena ter com certeza. É armadura late game do EK aí. Vou falar aqui também um pouquinho sobre os Helmets, tá? É bem rápido aqui, o Helmet é bem simples até. Basicamente, os Knites, ele tem 6 opções decentes aí de Helmet. No Low Level, cara, você tem Zone Helmet e Demon Helmet entre suas opções aí. O Zone Helmet é o arroz com feijão aí, é o que todo mundo já fala pra pegar, tal, que ele dá mais 5% de Defesa Física, tem um slotzinho ali. O preço é bom, é uns 60k mais ou menos aí, 45 a 60k mais ou menos. Você pega ele, serve aí pra sempre, né? Só que a gente tem essa opção também do Demon Helmet, cara, que vai ser assim, você abrir mão desse 5% de Def Física pra ter mais um slot. Ou seja, se você estiver priorizando colocar um Imbuement de Skill também no seu share, no level mais baixo, assim, até uns level 200, ao invés de colocar Proteção de Defesa Física, aí vale a pena ter o Demon Helmet, tá? Uma opção barata também, pra Low Level serve bem, resolve bem a vida. E você consegue fazer o uso aí do segundo slot, o slot de Skill, tá? Às vezes vai fazer diferença em alguma Hunt. Uma Hunt que eu posso citar até, por exemplo, é a de Sea Serpent, que é bem tranquilo o porcentagem de dano físico, não ter a porcentagem e ter mais Skill, porque elas apanham muito pra dano físico, né? Então, quanto mais Skill tiver, melhor. Aqui os Helmets pra level intermediário, tá? O Teahelmet, que lembrando que ele, você pode usar depois o level 220, se não me engano, 230, não lembro exatamente. Mas você tem a Helmets, ela leva 200 mais aí, ele dá mais 5% de Defesa Física, 5% de Earth, Defesa Earth, tem um slot ali de Embuimment, e ele já tem mais 2 de Skill, de qualquer Skill que você for usar, menos for Vist Fight, né? Mas ele já tem 2 a mais de Skill nele, então você não consegue Embuim skill nele. E tem um do Arven Helmets, que eu coloquei aqui pra level intermediário, por quê? Ah, ele tem Arme 6, tem menos Defesa Física ali, só que ele seria meio que o Demon Helmets do level intermediário, tá? Ele é meio caro também. Ele é... Faixa aí, dependendo do servidor, papo de 5kk, então... Ou mais. Ele é meio caro, tá? O legal dele é que ele tem essa porcentagem a mais de físico, então, entre ele e o Demon Helmets, dependendo da Hunt, ele é um pouquinho melhor aí, mas o preço também é bem mais caro. Então, assim, se já tiver dropado ali do Hornet Fox, não tiver vendido, pô, usa, tá? Vale a pena. É a mesma coisa, você abre mão ali, às vezes, do... Você não abre mão da porcentagem, né? Mas, tipo, você consegue botar o Skill ali. Então, você abre mão, às vezes, um pouquinho de porcentagem, não com relação ao Demon Helmets, mas com relação ao Terra, você abre mão ali um pouquinho de porcentagem pra ter um pouquinho mais de Skill, tá? Que seria 2 a mais de Skill, porque o Terra já tem 2 de Skill, você botar um Powerful no Dwarven, 2 a mais de Skill... Às vezes vale a pena, às vezes não vale. Aí, vai de julgamento de cada um. E aí, os Helmets pra Late Game de Knight, vai ser, basicamente, Cobra Hood, Falcon Coife. Não tem muito segredo aqui. Cobra Hood, ele dá mais 5% de defesa física, tem 2 slots também, e ele já dá mais um de Skill Melee, qualquer Melee. Axie, Club, Sword. E se consegue botar... Você consegue botar mais Skill nele, tá? Então, você consegue ficar com 5 a mais de Skill quando você bota Powerful no Cobra Hood. Já Falcon Coife, ela tem 2 a menos de porcentagem de dano físico. Ela tem... Ó, a defesa tá errada ali. É, ela tem Arme 10, né? No caso. É, tem 2 slots também. E... Você... Na Falcon Coife, você consegue botar ML. É... Apesar de que na Cobra Hood não põe, na Falcon Coife põe. Tem esse porém, tem a defesa Fire a mais. Então, assim, não vou nem falar que ela é melhor, porque, tipo, se for ver, o Cobra Hood no final, se você botar Skill, fica com 5 a mais de Skill. O Falcon Coife fica com 4 a mais de Skill, se você põe Skill. O Falcon Coife põe ML, Cobra Hood não põe ML. O ideal é ter os dois, tá? Cada um com uma situação. Cobra Hood não tem defesa Fire, e Falcon Coife tem. Então, é situacional. Depende de onde você vai caçar, você usa cada um deles, tá? Não vou nem falar que um é melhor que o outro. O Skill de Shield ainda do Falcon Coife nem é relevante nessa análise, se for ver. Skill de Shield, é bobeira aí. Priorizar em ter isso, tá? Vamos para as calças. Calça não tem muito que complicar, não, cara. Se o que não for abaixo do level 185, você tem essas duas opções, velho. Ah, mas tem? Não, não tem mais nada, velho. Usa isso aqui. Usa ou o Zone Legs ou o Dwarven Legs. O Zone Legs é a opção aí de quem está pobre, e a Dwarven Legs é de quem tem um pouco mais de grana ou tem saco para ir lá e fazer a Quest. Link aí também, ali no card. tem a Quest da Dwarven Legs explicada aqui no canal também. se quiser dar uma olhadinha lá. Eu fiz. Tinha tempo, estava à toa, fui lá, peguei e fiz. Não dá tanta diferença assim, ainda mais que no level que você vai usar isso aqui, provavelmente você não caça nada muito forte. Então, esse 1% de defesa física aqui, putz, tem vídeo do Itecho comparando as duas, e a Dwarven Legs realmente é um pouquinho melhor, mas é muito pouco, cara. Muito pouco mesmo. Então, bobeirinha aí você ficar querendo pagar 100, 150k disso aqui. Se você quiser fazer a Quest pelo roleplay, pelo rolê, porque acha mais bonita, mas comprar dificilmente vai valer a pena, tá? Isso aqui custa 15k, velho. É muito mais fácil ter umas on Legs. Aí, para os ZKs aí, que é a galera normal aí do proletário, que joga, consegue farmar uma graninha e tudo, opa, tem essas duas opções aqui, que é a Ornate Legs e a Fabulos Legs. A Ornate Legs, baratinha aí, acho que 200k, você acaba comprando isso aqui mais ou menos, dá mais 5% de defesa física, a Arme 8. Já a Fabulos, ela tem uma mais de Arme, ela dá mais 2 de Skill, ela dá porcentagemzinha aqui, um porcentinho a menos, mas dá porcentagemzinha de Fire. É, daqui para cá é um salto, né? 200k para 10kk praticamente. Vou arredondar. Vai falar, meu servidor custa 8, no meu custa 7, mas 10, vai. No meu, não importa, se eu não custa 12, é 10. 10kk isso aqui. Então, é... É um salto bem grande aí, entre o preço de uma e outra, mas ainda é obtível, né? Você ainda consegue farmar 10kk, e fala, putz, não, vou aprimorar minha Legs aqui. Quanto mais você evolui no Tibia, mais caro fica a melhora e o update dos itens, né? Você ganha menos, e esse menos você paga mais, mas é isso, não tem muito mais para onde correr. E aí, a Legs do sonho de consumo e de Todekar, é a Falcon Graves, que ela tem mais 1 de Arme aqui ainda, tem 10 de Arme, ao invés de dar 2, dá 3 de Skill, ao invés de dar defesa de Fire, dá de Ice, que é um pouco difícil de ter nos itens, então é muito bom. 7% de defesa física, então dá mais porcentagem de defesa física também. Cara, a Falcon Graves é sensacional. É quase 2 vezes a defesa da física da Fabulous, né? Porque é 4 para 7, então é bastante coisa. Você ter defesa elemental na calça, é muito bom, porque a calça já não vai em Buimint, velho. Então, tipo, o que você tiver de defesa a mais na calça, é lucro demais. Então, a Falcon Graves, muito foda, só que lá vai o 100kk também, é sonho de consumo. Difícil de juntar. Vamos de bota. Bota também, vou começar pelas exceções aí, os casos especiais, é um negócio geralzão aí, que todo o EK usa aí, arroz com feijão, que é a Bozinha e a Soft Boots. Bozinha aí te dá uma speedzinha, ajuda o seu share quando for level bem baixo. A Soft, ela também ajuda o seu EK quando ele for level bem baixinho também, precisa de um regenho um pouquinho maior aí para dar as rotaçãozinhas de spell no level baixo. E até level, sei lá, 100, isso aqui acaba compensando dependendo do lugar que você for. Se tiver grana, tenha na BP as duas sempre aí, que você vai achar utilidade com certeza. E eu sempre ando com isso aqui na BP. Bota para level 200 mais. Cara, Steel Boots, se você não tiver dinheiro para ficar tendo uma Soft Boots, tenha uma Steel Boots e uma Bo, aí quando você for correr, bota a Bo, troca para Steel Boots. Ou já tem uma Guardian Boots aqui, que a Guardian Boots, ela dá porcentagenzinha de defesa física, apesar de você perder role. Tipo, o que você caça que bate role até level, sei lá, 200, sabe? Muito pouca coisa. Então, não vai fazer tanta diferença assim, pode pegar Guardian Boots tranquilo. Azul tem um slot, mas o slot para bota, ele, os imbuimentos de bota, eu pelo menos não utilizo, se vocês utilizam aí, deixe um comentário também, porque eu queria até saber se vale a pena. além de algumas situações muito específicas, tipo, caçar em Plague Smith, que vai te dar aquele Slow absurdo, e se você der uma Diagonal, você morreu. Então, tem o imbuimentozinho lá, para quando você toma Slow, você não tomar o Slow, né? Então, isso aí deve ajudar bastante em alguma situação específica. Mas eu vejo imbuimento de bota como uma coisa muito específica, não um negócio para você ter diariamente aí. Bota para level 200 mais. cara, Depth Calce, eu acho que isso aqui é a bota que todo mundo fica para sempre, no pé. Ela dá mais 5% de defesa física, Army 3, e dá menos 5 de Speed, tá? Mas, essa menos 5 de Speed aqui é completamente irrelevante para o level que você começa a usar ela, tipo, não vai fazer diferença nenhuma menos 5 de Speed. É uma bota muito boa aí, um preço acessível, acessível, 300, 400k, você compra isso aqui, dependendo do servidor, às vezes até, mesmo você pagar um KK na tua calce, ela tá tranquilo. E em contrapartida, a gente tem a Cobra Boots, que é uma melhorinha aí, pontual, tá? Bem pouca, 1% a mais de defesa física só. Tem esse Speedzinho mais 10 aqui, mas eu acho completamente relevante, e pela diferença de preço, putz, cara, se você estiver queimando o dinheiro, compra, mas eu acho um pouco desperdício ter uma Cobra Boots, 30kk, 40kk, é muito caro, e é um item aí mais pela raridade do que pela utilização, eu acho, apesar de ser melhor do que a Depth Calce e realmente dar um benefício aí, eu acho que pelo preço é forçado demais. Então, Depth Calce aí, para o resto da vida, pode usar, sem medo. E aqui o sonho de consumo, né, do EK, é a Pervis ou Walkers. Isso aqui é imoral, cara, 7% de defesa física, 5% de defesa contra Fire, Army 4, Army E de Golden Boots, tem o slotzinho ainda, dá mais um de skill, velho, a bota, a bota da skill, você vai começar a dar kickflip nos bichos, sei lá, o que você vai fazer, vai dar mais um de skill aí, todos os skill mili, Axe, Sword, Club, faltar dar fistfighting também esse negócio, mas enfim, não dá fistfighting. tem mais 15 de speed aí, apesar da speed, no level que você for usar, isso aqui também ser 15 de speed, ser completamente irrelevante, tem a speedzinha aí, mas não é isso aqui que faz o preço, eu acho que é, é mais a arma, o slot, o skill, a defesa física, isso faz o preço dela, isso aí é, cara, eu não sei nem estimar o preço disso, porque, tá difícil, não é muito fácil encontrar isso aqui não. Agora vamos para amuletos e anéis, eu separei umas categorias aqui, que eu achei bem legal, amuleto e anel, espero que ajude vocês aí, a não se perder tanto nas coisas, eu pelo menos, não saio muito disso aqui, tá, se tiver algum amuleto que eu esqueci, deixei de fora, algum anel, deixe nos comentários também, porque eu pelo menos, só utilizo isso aqui, então, se, se tiver alguma coisa aí, vocês vão estar me ajudando também, a melhorar minha casinha aí, é, vamos lá, ring of red plasma, color of red plasma, esses dois aqui, são muito coringa, cara, porque, se você juntar o combo dos dois, ó, você tem mais 8% de defesa física, é praticamente um ornate chestplate, de defesa física, porcentagem de defesa física, e dá mais 7 de skill, cara, isso aqui é muita coisa, pena que a duração é só meia hora, tá, de cada um, mas, tem um, tem um truquezinho, acho que todo mundo conhece, vai caçar, deixa o cronômetrozinho aberto aí, de ladinho, tô ligado, você faz isso também, aí, como ele tem meia hora, você deixa aí até uns 29 minutos, mais ou menos, 29 e meio, dependendo, e, quando toca o teu alarmezinho, você vai lá, tira os dois, depois você vai e revende no NPC, então, esse aqui você vende por 8k no NPC, se não me engano, esse aqui você vende por 6k, então, vale a pena ter nas hunt isso aqui, dependendo da hunt, é, às vezes você pode comprar esse aqui por 10, 12 no market, mas, vale a pena de qualquer forma, é, isso aqui sempre também vai valer a pena comprar, essas porcentagens aqui ajudam demais, então, esse aqui é sempre a minha primeira opção, para quem caça solo, isso aqui é a melhor coisa do mundo, cara, a gente tem a muleta anel, que também é da categoria fodeu, é tipo, mano, vou morrer, fodeu, não tem que fazer, então, você tem que ter o Might Ring e o SSA, é, mas o SSA, cara, esse combo aqui, Might Ring mais SSA, ele não fica só no SSA, SSA é a sigla, né, para Stone Skin Amulet, mas, tem SSAs de outros elementos aí, né, que é de Ice, de Fire, de Energy, de Earth, por exemplo, o Boss que explode lá da GT, se tiver esse Shock Wave Amulet aqui, você pode puxar também, quando você ver que vai explodir, e aí às vezes você não morre, né, por causa do Shock Wave, fica a dica aí para os Mages também, que por acaso caiu de paraquedas nesse vídeo, e Might Ring, cara, é um dos itens mais quebrados do jogo, velho, ele tem 20 charge de 20% de defesa contra tudo, mano, é sensacional, isso aqui é absurdamente bom, esse combo aqui de 20% mais 80% aqui, então não defende 100%, não, acho que deve ser 20% em cima do que já está defendendo, aí vai para uns 90%, sei lá, enfim, é 20% em cima de 80%, não vou entrar nesse mérito da conta, mas é, não defende 100%, não defende 100%, a categoria fudeu aí, então tenha sempre no ABP, você vai, dependendo da hunt que você for, você sabe que o bicho vai bater de algum elemento, e pode te assar, já leva, Amuleta e Anel de longa duração aí, eu vou colocar, Prismat King, Enchanted Werewolf Amulet, como essa categoria aí de uma hora de duração, esses dois aqui são muito bons, tem mais 6% de defesa física no Enchanted Werewolf Amulet, esse amuletinho que você vai pagar 2k no market, você vai usar Moonlight Crystal para, custa, sei lá, 500gp, o Moonlight Crystal, para encantar ele, cada vez que você encantar é uma hora que ele vai durar, 6% de defesa física, 3 de arme, putz, é o melhor amuleto que você pode ter para defesa física, aquele que você bota no peito e vai, foda-se, vou para qualquer lugar, então é o melhor amuleto genérico que eu acho que tem, dá para ter vários dele na BP também, já todo encantado, ou se você levar os Crystal, é mais leve levar os amuletos, então, se você estiver preocupado com o Cap, mas dá para levar uns 10, 15 Crystal aí na BP também, sem problema, nesse level, dependendo do seu level aí, Prismatic Ring, que é o genérico aí, o pessoal caça as catacombas da vida, tá ligado, isso aqui você vai usar demais em Hunt, que vai te assar, GT também você usa, 8% de Energy, Prismatic Necklace, e Gio Necklace, são dois amuletos aqui, que também são de longa duração, porque eles têm muita charge, são 750 charge, isso é coisa para caramba, então, o Prismatic, ele dá 10% de físico, e 15% de Energy, o Gio dá 15% de físico, e 10% de Earth, então assim, se você for caçar no lugar, que você precisa de mais defesa física, esse combo aqui, o Gio Necklace, o Gio Necklace, e Prismatic Ring, é melhor do que esse combo aqui, só uma observação importante, às vezes, tá, você está ganhando 5% de defesa física, aqui nesse combo, e o Gio Necklace, pelo menos, o meu servidor, não é tão procurado, quanto o Prismatic, então, se for, vale a pena, depende da situação, se você precisar, blocar a Energy, com certeza, é Prismatic, mas, se for só físico, o Gio vai ser melhor, Amuletos e Onéis, aqui, de defesa elemental, eu queria explicar primeiro, essa, essa parada aqui, eu acho que, não é possível, que só eu que notei isso, né, mas no Tibia, basicamente, tem esse, 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 esse ciclo aqui, né, que é tipo, coisas de Energy, são fortes, fortes contra coisas de Ice, mas coisas de Energy, são fracas contra coisas de Terra, coisas de Ice, são fortes contra coisas de Fire, coisas de Ice, são fracas contra coisas de Energy, enfim, o ciclo vai aqui, daqui do, desse aqui, é forte contra esse, que é forte contra esse, que é forte contra esse, que é forte contra esse, e o ciclo vai assim, E com esses amuletins aqui, não funciona diferente não, eles tem mais 20% de bloca, 20% do elemento deles, tipo por exemplo, esse aqui é Earth, esse aqui é Energy, esse aqui é Fire, esse aqui é Ice, só que eles tem menos 10%, bloca menos 10% do elemento que é forte contra o elemento que ele bloca. Então tem essa questão aqui desse ciclo aqui nesses amuletinhos, você pode olhar todos, esse aqui vai ser forte contra Earth, vai ser fraco contra Fire, esse aqui vai ser forte contra Energy, vai ser fraco contra Ice, assim vai. Esse amuletinho tem 200 charges, tem uma duraçãozinha boa e até, bem recomendado se você for naquela hunt que só tem aquele bicho que só bate aquele elemento, cuidado pra usar essa bagaça aqui em lugar que tem dano misturado, porcentagem de dano misturado. Dá pra olhar agora no analyzer de dano que a gente tem de dano recebido, então fique esperto, não vai com esses amuletes em qualquer lugar. E tem esses outros, tem essa versão aqui mais painha, né, o Silver e o Strange Amulet, que é a versão mais painha do de Earth e do de Energy, esses aqui não tem fraqueza, tá, mas ele só defende 10% também. Então, putz, não tem 1K e meio, tem 30GP, compra esse aqui. Ajuda, né? E aqui, os amuletos e anéis que não tem charge, você vai pôr, ele é eterno, inclusive eu já achei o blister ring errado aqui, tinha que estar na tela de trás, então já trazendo essa observação aqui. O blister ring também é encantável, tá, era pra estar na outra tela, opa, era pra estar na tela de trás, mas eu acabei pondo aqui errado. Mas enfim, a gente tem esses amuletos e anéis sem charge, você vai colocar eles no peito, vai pôr no dedo, vai sair andando e não dá nada. Tem aqui os que defendem Death, tem os que defendem Ice, que só tem um, tem Fire, Físico e Earth, tá. Não tem um de Energy que você bota no peito e sai de boa e vai defender Energy pra sempre. Cara, não coloquei o nome e porcentagem aqui, qualquer coisa, vai no trade, no market, coloca um amuleto, procura o desenho deles aí, pausa o vídeo aí, vai olhando. Tá, tá, mas eu acho que a maioria vai saber o nome de tudo aí, e é isso. Amuletos e anéis contra Mana e Life Drain. Contra Mana Drain, a gente tem um amuleto que é o Bronze Amulet, que dropa pra caramba aí de Mino. Dá 20% de defesa contra Mana Drain, é bom, tem vários lugares aí que dá Mana Drain, tipo uma Demon Walk da vida aí, que o Demon fica lá chupando sua mana pra caramba aí, enfim. Ajuda muito fazer Demon Walks aqui, por exemplo. Temos as coisas de Life Drain aí, que aí já tem um pouco mais de opção, né, que tem o Garlic Necklace, que tem 200 shards também igual ao Bronze. Também de defesa, também defende 20%. Temos o Necklace of the Deep, ele defende mais, só que tem menos shards, defende 50%, só que ele só tem 50 shards. E a gente tem o Ring of Souls, esse aqui é brabo. Ele precisa de dois Silver Token pra fazer o encantamento nele, né, ele dura 60 minutos, 10% de Life Drain, só que o bom é que é outro slot, né, se você colocar esses Lotics de Life Drain mais esse aqui, pô, você já tá defendendo bem mais, né, então ajuda bastante aí, dependendo do lugar que você for, tá. E agora temos as Trinkets. Trinkets a gente tem defesa contra Holy, a gente tem defesa contra Fire, contra Death, contra Mana Drain, contra Life Drain, tudo que você coloca de Trinket aqui, que agora os Paladins também podem usar, né, é 5%, então não tem muito segredo não. Acho que o mais caro daqui vai ser o Bonifido, que é o de Life Drain, então, ó, Life Drain é da hora que você tem amuleto, tem anel e tem Bonifido, não vai me morrer com a chupada da Medusa. E é isso, acho que isso aqui já cobre tudo, não tem muito segredo aqui no Trinket não, você vê o que você precisa, bota lá e já era. E agora, pra finalizar esse vídeo, só trazer aqui a tabela das defesas elementais, tá. Defesa elemental, você consegue imbuir na armadura e no shield, você não imbuir mais nada, defesa elemental, como que eu saiba, se eu estiver errado, por favor, me corrija nos comentários. E a única diferença aqui, ó, sempre essas porcentagens, ó, 3% Basic, 8% Intricate, 15% Powerful. O único que é diferente, que é o excluidão aí da parada, é o Death, que é 2, 5 e 10, como eu falei lá, o shield da Soul War aqui dá um Powerful de Death, enquanto o Falcon Scootion dá um Powerful de Fire, então é, isso aí é bastante relevante aí, um boom, não sabe, né, 20 horas, e é isso. Bom, acho que tudo que defende Ignite, que eu consegui imaginar e que eu uso normalmente, tá nesse vídeo, espero que tenha ajudado vocês aí. Se te ajudou, deixa aquele like, deixa aquele comentário, manda pros amigos. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muitíssimo obrigado, muito obrigado mesmo. Se você precisar de alguma coisa aí, que eu puder ajudar, é, Instagram aqui, pode mandar uma PM lá, que eu sempre respondo, sempre olho. Deixa nos comentários aí também, que eu sempre respondo, interajo o máximo possível com vocês por aqui. E lá no Instagram, eu sempre aviso quando vou fazer live na roxinha, que eu não vou falar o nome aqui, porque vai saber que o YouTube faz com a gente, né. E é isso aí, mano, valeu, abraço. E aí